Música Salve, salve galerinha aqui com o de meu canal, aqui é o Copa Games Brasil Tô trazendo novamente Jump Force pra vocês, isso aqui é o segundo vídeo das batalhas aleatórias Só lembrando aqui do Ultra Mega Guerreiro, já vem com aquele like no convite de vídeo pra fortalecer E hoje vamos jogar de, deixa eu ver, eu acho que eu vou jogar de com o Cell, velho Vamos de Cell Não, na verdade vamos tirar, vamos colocar tudo aleatório, velho Vamos pegar tudo aleatório pra gente e tudo aleatório pra a máquina numa fase aleatória também, velho A gente só vai descobrir agora Nossa, eu peguei a menina nova, peguei o Piccolo e o Huggy Nossa, só contra a Carapelão, o Vegeta e o Suki e o carinha lá que eu não lembro o nome dele Nossa, velho, vou tomar o couro, mano Tô até vendo Toma, já comecei como? Cavalo Mano, quem diria que uma menininha dessa daí se transforma naquele, naquela menina gigante, velho Ai, deu ruim Doeu, como você ousa bater numa dama, hein? Ah, esse aqui é o counter dela Peguei, agarrão Nada ruim Final Flash Final Flash Vou pra cima Ela ainda tá se recuperando do Final Flash Toda vez que prende o Final Flash, ele fica um tempo imprimitado Isso aqui é o counter dela, hein? Ah não, ela só tá uma rajada de Ki Peguei Peguei nada Ah, peguei Toma Estão quase perdendo eles Peguei Peguei Ai, não Ai, eu defendi Boa Eu defendi, defendi Nossa, foi tão rápido que eu nem percebi agora o que eu fiz Ai, especial Ah, me pegou, mano Ah, me pegou, mano Nossa, olha o tanto que suga, velho Vou tentar soltar o especial dela daqui a pouco Vou pra cima É um desperdício, né? Eu sei que é um desperdício que ele já tá quase morrendo, mas eu quero ver o especial dela de novo, mano Nossa, mano, esse soco dela é muito poderoso, velho Vamos trocar aqui Toma esse vínculo MAKEIKOSAKO Toma De novo Agora eu aprendi como usar Toma, seu velho Peguei Nossa Mano, o Piccolo é legal, eu gosto de jogar com o Piccolo, velho Ai Ele Mano, como ele tá conseguindo me pegar fácil, mano? Tá doido Playgun Nossa, arregaçou o Piccolo já Peguei Ai, ele também pegou Vamos, Piccolo Vamos, Piccolo Vou pra cima MAKEIKOSAKO Ai, ele pegou Tô comendo na hora Tô comendo na hora Tô comendo na hora Calma aí, Piccolo Calma aí, né, amigo Amigo Ai, caramba Receba o meu poder Vou finalizar ele com o especial Agora Desapareça, pediça Foi mesmo na troca dele Boa Vencemos a primeira luta aqui Deixe nos comentários, rapaziada Os personagens que o trio que vocês querem que eu escolha Vamos mudar aqui Vamos escolher outros aleatórios também Eu vou jogando com o trio que vocês escolheram Os personagens mais votados É o que eu escolho no próximo Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Do lado de lá Tudo aleatório também E uma fase aleatória também Vamos ver quem eu peguei Opa, Yusuke, Gara e Naruto Peguei um trio forte Mas o trio de lá também tá forte, mano Kakashi, Kaguya e Abarai, velho Os dois trios tão muito bons, mano Deixe nos comentários Um trio bom que vocês querem que eu pegue Tô com o Kojogi Eu vou pra cima Eu não tenho muita paciência De ficar esperando não, velho Toma Eu gosto de ir pra cima, velho De lutar, mano Gosto de ir pra treta Toma, Kakashi Vamos trocar aqui pro Gara Vamos, Gara Vai ficar parado aí Então toma Fica parado não, meu parceiro Fica parado não, velho Porque aqui é a Gara, mano O Gara é muito forte Então eu vou usar o especial dele Vou me defender aqui Tava na cara Mano, demora demais Até sair o golpe dele Mas ainda pegou um pouquinho Se for ficar parado aí Você vai tomar O Gara é muito bom de jogar com o Gara, velho Eu não gostava não, mano Mas eu aprendi a gostar No online Jogando o modo online É muito legal, velho No online jogar com ele Que a gente consegue dar um counter Nos cara aí, legal Calma Vai cair agora Ainda não caiu, meu parceiro Então eu vou pra cima de você A técnica dele é legal, velho É legal É porque ele ainda não sabe da minha Ainda ruim Agora eu rodei Vou deixar o especial pro próximo Pro próximo round Ele vem Quero mudar ele de tela Fazer ele mudar de tela Eu não tinha colocado Caramba, mano Fia da mãe Ah, é aqui Nossa, nessa aí eu tô vacilando, velho Vou acabar morrendo pra ele Deixa eu já terminar essa luta aqui Antes que eu morra Agora ele cai Calma Calma Parei ele e agora eu vou soltar o outro Errei, mano Morreu Mano, como que ele não morreu? Ele não tem vida nenhuma Não, olha lá o sangue dele, rapaziada Agora ele cai Mesmo na defesa Mano Mano Ah, velho, tá de brinqueio Ae, tá de brinqueio comigo, né Kakashi Como que ele fez isso, mano? Vamos, Naruto Errei Boa Boa Ah, errei Eu não fiz nada agora Agora eu não entendi foi nada, velho Ah, ele mudou pra Kakashi Boa Transição Vamos mudar de tela aqui, velho É muito legal quando muda de parte a tela, né, velho E agora eu já fiz o que eu queria E agora vamos transformar, Naruto Ae, vamos ficar no modo Nosso modo mais forte Aita, aia Pega nós Vamos Kurama Bijudama Caramba, ela defendeu, não é isso? Ah, me pegou no alto Ae, você tá pensando que é assim, velho Se é só chegar assim, que ele dá a me derrotar Azeigão Não vacila não, porque eu te pego, velho Ae Ah, quando eu soltei o... velho Ah, sabia que ele ia soltar a Bankai Da hora pra ficar dele, velho Pega o meu Rasenga Isso é muito forte, mano É muito apelão ficar nesse ataque aqui dele, velho É muito apelão ficar nisso aqui, mano Olha só Agora eu vou abrir o suco Leigão Nossa, na cara, velho Na cara, velho Bem, vencemos aqui Vamos a última aqui Serão três lutas Essas daqui Vamos escolher mais três personagens aqui Vamos fazer mais uma luta, velho Arregaçamos Deixe nos comentários Um trio de personagens que vocês querem, ó Tudo aleatório Tudo aleatório Bom que a gente não sabe Nunca sabe quem é os aleatórios que pegou Só sabe na hora, né Kakashi Tá Beleza Vamos lá A gente só fica sabendo na hora Que é os aleatórios que a gente pegou, velho Nossa, já comecei como? Ai, 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 ai Tô ruim Toma, seu verme Se pega, mano Peguei Fugou bastante, velho Ah, isso aqui é um counter Gente, gente Isso aqui é um counter Nossa, velho Meu sei Ninguém faz isso comigo A gente fica vivo pra contar Ai, fica assim Mano, é um counter Por que não deu certo Lá vem a Bantai Toma Daí me dei toma Encavala a sequência dele Caramba, mano É muito apelando esse maluco aqui, velho Jotaro Vou tentar o Com o B Ah, tem que ser um pouquinho mais de perto Ah, esse daqui Beleza Agora vamos ficar a menina Nossa, mano Pô, legal Legal esse ataque dela, hein, mano Nossa, mano Suga demais, velho Oxe, congelei ele Nossa, ele se libertou E já arregaçou a gente Ai, ai, ai Ai, ai Que peda a mão, hein Toma Ai, calma, calma, calma Calma, é Vamos dar o especial dela Ai, errei Vamos, Kakashi Boa Deu um counter nele e ele perdeu Dragão de água Então é isso aí, rapaziada Vencemos mais uma Vamos encerrando o vídeo por aqui Deixem bastante like Bastante comentário Deixem aí qual é os próximos Três personagens que vocês querem Que eu jogue Nas batalhas aleatórias Beleza Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Eu fui